Foi uma noite para coroar o sucesso da quarta campanha de doação de sangue do Grupo Mercúrio e homenagear os parceiros dessa ação, instituições públicas e a imprensa. A campanha superou a meta inicial e arrecadou 1.038 bolsas de sangue. Fizemos uma mobilização de quase 3 mil pessoas para chegar a esse objetivo de 1.038 bolsas de sangue coletadas a favor do Emumar. Conseguimos fazer essa mobilização, criamos um grupo de captação de doadores muito grande, com braços muito importantes, como a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiros, como a Secretaria de Gestão e Previdência, como a Secretaria de Meio Ambiente, de Administração Penitenciária. Se engajou fortemente o grupo, a Faculdade de Estácio, que também foi um momento muito bacana, a Câmara Municipal de São Luís e todas as empresas do Grupo Mercúrio. Mais de 3 mil pessoas participaram da campanha durante dois meses. A ação veio em boa hora para o Emumar, pois com a chegada do período de festas do fim do ano, aumenta a procura por sangue nos hospitais. Porque foram estratégias utilizadas para o Emumar ter um volume de sangue bem maior e isso só vem a contribuir para a população de São Luís e do Estado do Maranhão. Porque os hospitais e os serviços vão ter essa disponibilidade desse líquido precioso para os pacientes que estão sob tratamento de saúde nos hospitais do nosso Estado. A TV Guará apoiou a campanha produzindo várias reportagens. Foram homenageados o diretor de jornalismo da emissora, Itevaldo Júnior, as jornalistas Elinalva Cardoso e Joanes Bel Soares e os cinegrafistas Luiz Carlos e Tadeu Pablo. A nossa obrigação é trabalhar na divulgação desses fatos, dos fatos do cotidiano, mas um fato como esse para a gente é muito importante e o reconhecimento de um grupo como o Mercúrio também, do Emumar, é extremamente importante para a gente. Para mim é uma honra receber essa homenagem do Mercúrio, né? Os cinegrafistas estão sendo reconhecidos, então para mim é uma honra e muita felicidade. Sim, a doação de sangue, o ato de doar sangue é muito importante, porque afinal de contas é para salvar vidas, muitas vezes vidas que nem se conhecem. E quando instituições como os meios de comunicação apoiam e abraçam essa causa, tudo é potencializado. Então mais pessoas são alcançadas, conscientizadas da importância desse ato que é o de doar sangue. O portal Guará.com também recebeu homenagem. Muito importante esse reconhecimento, a gente sempre tenta ajudar especialmente quando a causa é positiva, impacta positivamente a sociedade, então a gente fica muito feliz com essa homenagem. A cada ano a campanha de doação de sangue do grupo Mercúrio ganha destaque no Estado, como uma das maiores ações da iniciativa privada em prol do Emumar. A sociedade está alerta e sabe que o lado social é muito importante, porque nós não visamos somente ganhar dinheiro, nós visamos também prestar serviço ao próximo, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam de vida, que é o caso de sangue. E por isso que nós estamos aí na quarta campanha e desenvolvendo esse trabalho bonito graças também a vocês.